Música Olá gente, bom dia. Está começando agora o... ...por participar do furto ao Banco Central de Fortaleza em 2005. Na época, mais de 160 milhões de reais foram levados. E olha gente, ontem a chuva no Recife causou muito transtorno lá. Casas inundadas, tudo cheio d'água e também os carros que estavam parados nas pistas ao tentar atravessar. A reportagem é do nosso repórter Rodrigo Rocha. Vários alagamentos aconteceu em toda a região metropolitana do Recife. Carros ficaram ilhados e um açude chegou a ceder. Muitas pessoas deixaram de trabalhar por causa dos alagamentos que estavam acontecendo nas avenidas. E vamos agora ao vivo com o nosso repórter Rodrigo Rocha, direto do Recife, com informações de lá da cidade dele. Olá Rodrigo, quais são as notícias por aí? Olá Alain, olá a todos os telespectadores que estão acompanhando o nosso jornalismo. Estamos ao vivo para relembrar, né, esta data muito importante que é a Semana da Páscoa. Enquanto tem gente que tem o seu alimento, o seu peixe na mesa, né, muita gente não tem nem o que comer, né, não tem o peixe, não tem nada na sua mesa nesta Semana Santa. Esta semana que lembra o nascimento de Jesus, o sofrimento que Ele sofreu para nos salvar. Então espero que esta data fique marcada nos corações dos telespectadores que estão me acompanhando neste momento. Estamos ao vivo, relembrando aos telespectadores essa data muito importante, que não só significa o ovo da Páscoa, a caixa de chocolate, e sim o sofrimento que Jesus sofreu para nos salvar. Voltamos ao estúdio. É contigo Alain. Obrigado Rodrigo pelas suas informações, e olha gente, logo após o intervalo você vai ver os ovos de chocolate que estão fazendo sucesso neste ano aqui no Brasil, que podem ter lucro também, e até o chocolate de bacon, o Fala Brasil Volta Já. Olá gente, tudo bem? A gente já está nos intervalos. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem dos ovos de Páscoa. Quero agradecer a vocês pelo último vídeo que eu fiz, que foi o Cidade Alerta, que deu umas 65 milhões de usações, mas se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, tá certo? A gente está agora nos intervalos. Quero agradecer a vocês tudinho, que estão aqui assistindo a gente nos bastidores. E daqui a pouco a gente vai voltar. A gente vai voltar agora em 5, 4, 3, 2... Fala Brasil está de volta. E a gente vai ver agora uma reportagem sobre os ovos de Páscoa que estão fazendo sucesso aqui no Brasil. Tem ovo de chocolate de bacon e também com recheio de churro. Está aí, né? Chega da fome na hora da senhora, gente. De volta ou amanhã no Fala Brasil Especial ou na segunda. A gente vai ficando por aqui. Então, até o Brasil. E até amanhã.